Vou mostrar pra vocês aí Essa daqui é a nova vara Tiger Beleza rapaziada, ó Uma vara preta O primeiro gomo dela é preto Tá Com detalhes Em laranja Tá vendo Todo detalhado em laranja Pra vocês verem aqui, ó Vamos ver se eu consigo focar aqui pra vocês Na vara Não vai focar, né Acho que agora focou Tá vendo A vara Mustache Fish O nome em detalhe Aquele preto circulado de branco Deu um destaque legal, né Tiger E o símbolo aqui da Mustache Beleza Ó, uma vara linda, linda, linda Aí o segundo gomo dela É laranja Com os detalhes pretos Isso aqui dá um contraste fenomenal Beleza rapaziada Na beira do lago, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem, ó Ó Um detalhe aí pra vocês, tá Os próximos gomos são pretos normais, tá Pretos sem pintura, tá Só preto mesmo, tá Tá vendo Só os dois primeiros gomos que eles são trabalhados, tá Vamos falar sobre as especificações dela, tá É uma vara de 2,30, tá Ação média rápida 40% carbono Beleza Uma vara ótima pra pescaria de carpas Corimbas Corimbas É... Tilápias, tá Ela é bem flexível Ela dá uma sensação na briga excelente Pra você A esportividade dela É... Vai ajudar vocês bastante aí em peixes menores, né Que não brigam tanto Como tamba Como peixes de couro, né Então vai... Vai agregar muito na esportividade Desses peixes Beleza Tá aí, ó Vou mostrar pra vocês, tá Uma vai ser vente Arco Ótimo Ó, como enverga Enverga muito a vara Beleza, rapaziada Uma vara sensacional, cara Eu... Correi pela lateral Pra correr à vontade Eu tô achando que é Algo redondinho, eu acho, hein Não Não vai Fica aqui Para, para, para Então eu acho que tá pelo corpo Não tá na... Não tá na boca 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 também. Ixi Maria, tá com inveja, meu? Vamos lá, rama. Cada um tem seu momento, cara. Cada um tem seu momento. Não, 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 não. Pra cá, pra cá, pra cá. Não tô forçando, a pressão tá aberta. Eu não quero perder. E o bojo tá grande, hein? O cara não ouviu o que é, hein? Não, 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 não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não vai pra lá, não vai pra lá. Fica aqui. Vai se eu passar agora aí, Fernandinho. Ai, carai, scurou. Cortou? Cortou. Ai, minhas 4, tá buendo. Acabeceu? Eu acho que acabeçou. Eu acho, mas tá muito... Tá estranha a briga, né? Tá, tá muito... Briguento, sei lá, mano. Tá parecendo... Pacu, sei lá. Camba, tá mais conhecendo. Já chutei tanta coisa, né? Não tem, não tem... Não é mais chute, né? Não tem noção do que seja, não, tá? Nem o pinho. Porque tava tão devagarzinho, na puxadinha. Aí eu pisei, saiu disparado. Pode ser uma cabeçuda pelo corpo. Pode ser também, pode ser um tamba. E eu posso, hein, cabeçuda ou tamba? Não, me sube. Eu acho que é um pintadinho. Pode ser um gindadinho, né? Pode ser, cara. Só na massa. Miscura da puta com a milição. Caralho, cuzão. Eu vou pegar... Mano, o que também não parou ainda, quem vê? R$220, moleque, hein? R$220, moleque, hein? Caralho, mano. Agora é as caras. Eu não vi até agora o que que é, mano. Porra, mano. Ah, não, vai pra lá não. Vem pra cá. Ali tem uma linha ali, hein? Cabeçuda. Hã? Cabeçuda, tava ali. Tava? Tá, tá aí, ó. Tá, tá aí, ó. Tá, tá aí, ó. Fica. Pá. Não é pra correr. Coisa. Vamos ver o que que é. O cara vê a luz dos dias e já corre embora. Eu não tô querendo fechar muita africana, porque o que vai pelo corpo, tá ligado? Meu dia escapado. Vamos ver o que que é. Se eu souber o que que é, pelo menos. Aqui tem jaú também? Tem, tem jaú. Jaú briga assim. Dizem que tem três peças só aqui. É? Uma de 45 e dois menor. Ah, não. Pequeno bugacinho, porque o virão já eu tinha revocado, só faz tempo. Você pegou já, jaú? Já. Aonde? Lá no Taquari. Ah. Taquari. Taquari. A corda grande lá atrás, lá, né? Ela cordona do lado de lá. Aí você indo pro lado, assim, tem outra cordinha pequenininha, depois de uma caixa ali. Ali você joga, ali você pega. Paca. Nossa. Ah, mano. Baita. É um cuidado, né? Tá real. Mano, é curubim, velho. Curubim, né? Puta que pariu. Mano, vem esse bagulho aqui agora. Puta que pariu, eu sou. Segura aí, que eu vou pegar ele pelo rabo. Pega aí. Mano do céu, velho. Caralho. Vamos pôr-me no tapetinho? Não. Surubim, mano. Eee, caralho. Puta que pariu, mano. Nossa, mano. Só não pesar esse negócio aí, mano. Quer que eu pegue a balança ali? Você tem? Ah, então pega lá, que a minha tá ali. Chega aí, mano. Caralho, o tamanho da cabeça desse bagulho, velho. Nossa, de longe, Rafa. Você dorme de longe, você fica muito louco, mano. Ele é verde, velho. Mano do céu. Me ajuda aqui rapidão. Tenta puxar aí. Tá fácil, Anzol. Pera aí. Cara, eu acho que ele pegou por baixo, Anzol. Não tá na boca, eu acho. Dá uma olhada. Pegou por baixo, olha. Por baixo. Eu falei pra você que não... Mano, olha isso daqui, cara. Tá maluco. Deixa eu dar uma gravada com o celular de perto, mano. Mano, vem de longe, você vem aqui, ó. Vem daqui, mano. Não, daqui dá pra ver aqui, ó. É verdão aqui, ó. Ah, é verdão a lateral dele, mano. Soltou esses dias, né? Soltou, acho que uns dois, três dias atrás. Não, acho que foi sexta-feira. Sexta-feira? Eu tava no Veneza, sexta-feira passada. Soltaram lá, já soltaram aqui. Caralho! Tamanho da cabeça do bagulho, mano. Rapaziada, olha isso daqui, meu. Cê é louco. Surubim aqui no ferido d'água, velho. Peraí, Vigo, acho que eu tô. Cês tem balança. Tem aí, tá pra balança aí. Olha só, rapaziada. Olha aí a colocação do bicho. Verde. Cê é doido, mano. Tô com essa cabeça. Cabeça top, né, velho? Puta, que pariu. Olha o tamanho dessa cabeça aqui. Olha aqui, olha minha mão. Dois palmos. Tamanho do bagulho. Cê é louco. Pegou um pouco, Diago, Diogo. É, mano. Não, a cabeça do bagulho, velho. Tá ficando seco. Vi, mano, peraí. Xixi, para, para. Quero tirar foto, Vigo. Ainda não. É a pirarara. Não é grande, velho. Coloca aí. Foi grande. Tá desligado, pô. Desligou? Falou zero a balança, não, né? Qualquer grande, Diogo. Porra, velho, zero. Zero? Zero. Mano. Vai, cara, escorre, ó. Caceta. Joga aí. Abre de novo. Puxei. O problema é muito comprido, não é mais. O outro, mano. Mano. Mano, gordo. Olha o tamanho da cabeça. O tamanho da cabeça é muito grande, mano. Olha o tamanho do tamanho, tio. Vai. Ele ganhou uma pirara que o outro. 18 quilos. 18 quilos. 18? 18. 18 e 100. É louco. Você é louco. Mano, quem puder tinha a foto aí pra mim, hein? Eu tiro o pai com o pai aqui e vai... Fica com 25, mano. 72, eu quero. Vou pegar couro. Esse porra quer pegar carpo e ele catar carpo. Eu só catar carpo e eu catar couro. Vou mostrar aqui a câmera. Mano. Tá maluco, velho. Mano, por seu. Nossa, mano. Puta, na câmera não vai ficar bom. Vai, pô. Olha aí. Ele não é comprido. Depois você manda essa da GoPro aí. Olha só, rapaziada. Nossa. Olha isso aí, esse do bagulho, meu. Caralho. Olha o próprio do crime ali, ó. Olha o próprio do crime. Vai. Bora. Pegou no seu pé. Coloca, cara, que não tô aguentando. Tira a câmera daí. Tira aí.